Os mantras podem ser utilizados como um meio de acalmar pensamentos e também para concentrá-los. Se vocês imaginarem a mente como sendo um oceano, com ondas de pensamento surgindo ao longo dele, as ondas indo a todas as direções devido às correntes das marés e dos ventos, Nesse oceano, um mantra estabelece um único padrão de ondas, que gradualmente suplantam todas as outras, até que o mantra seja o único pensamento-forma existente. Então existe somente uma onda contínua atravessando a sua mente, indo e vindo, indo e vindo. Digamos que estou dirigindo sozinho e que estou repetindo. Rama, 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 rama. Existe um quadro, indo e vindo, no qual escreve. Rama, 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 rama. Olho para o velocímetro e ele se torna. Rama, 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 rama. Penso, eu poderia tomar um milkshake no próximo restaurante. E durante todo o tempo continuo a repetir. Rama, 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 rama. Tudo vem e vai, vem e vai. Tudo está mantralizado. Tudo está convertido. Tudo virou Deus. Se vocês decidirem tentar trabalhar com o mantra, o que eu os encorajaria a fazer, comecem dedicando algum tempo somente para ficar familiarizados com as palavras e os sons dele. Trabalhem com esse nível até se sentirem confortáveis ao dizer as palavras em voz alta. Então, quando ficarem familiarizados com elas, comecem a entoar o mantra. Enquanto cantam, comecem a se entregar a ele. Comecem a mergulhar nele. Comecem a oferecer todos os seus outros pensamentos como sacrifício a ele. Digamos que vocês estão recitando o seu mantra e surge um pensamento como esse. Acho que isso não vai funcionar. Peguem esse pensamento e, na sua imaginação, coloquem-no em uma bandeja dourada, com um lenço de seda e um incenso, em uma vela e ofereçam-no ao mantra. Continuem a recitar o mantra enquanto oferecem a ele a sua dúvida. Continuem a oferecer ao mantra e a oferecer dentro do mantra. Existe um livro chamado Relatos de um Peregrino Russo sobre um simples monge camponês russo que recita um mantra. Ele repete a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Enquanto trabalha sobre o frio rigoroso do inverno da Rússia e diz Quando o frio penetra em mim, começo a repetir a oração com mais vigor e rapidamente me aqueço. Quando a fome começa a tomar conta de mim, lembro da oração com maior frequência e esqueço o meu desejo por comida. Me tornei um tipo de pessoa meio consciente. Não tenho preocupações e nem interesses. Essa é exatamente a prática. Oferecer cada experiência ao mantra e observá-la sendo transformadas. Ao trabalhar dessa maneira, vocês descobrirão que o mantra é esotérico. Como qualquer sabedoria profunda, ele não se desvenda ao primeiro olhar. O mantra não é uma coisa superficial. Ele atinge as profundezas da mente e, à medida que continuamos com a prática, novos estágios são desvendados. A princípio, você recitará o mantra com a sua boca. Ele está na língua, isto é, no seu corpo denso. Estou aqui recitando esse mantra. Após um tempo, o mantra começará a se mover para a sua garganta. Quando? Depende da sua prontidão, de quanto vocês estão abertos para o mantra. Agora, vocês estarão realizando o mantra do corpo sutil, ou no corpo dos sonhos, como é algumas vezes chamado. Quando o mantra começa a descer pela sua garganta, provavelmente vocês notarão mudanças acontecendo em sua vida provenientes do mantra. Poderão notar que o seu sono fica mais calmo. Sentirão uma leveza no corpo e começarão a sentir uma felicidade enorme em seu coração. Provavelmente, começarão a ter visões de deuses e deusas e de santos e de sidas. Todas elas são qualidades ligadas a esse estágio da prática do mantra. Então, após ter permanecido um tempo na sua garganta, vocês começarão a sentir o mantra em seu coração. Agora, ele estará se movendo no que é chamado de corpo causal. Vocês começarão a sentir um novo entusiasmo, um novo tipo de amor por tudo à sua volta. Isso se refletirá na forma física de vocês. Haverá um brilho em seu corpo. Quando o mantra começar a afetar tudo em vocês, se descobrirão um pouco mais desligados, embora mais competentes, em tudo que fazem. Em determinado ponto, a repetição do mantra torna-se japa-japa, significando que ele continua, embora vocês não estejam mais conscientes dele. O processo entra no piloto automático. Nesse ponto, como diz Kabir, Rama pratica o meu japa, enquanto eu me sento relaxado. Nesse ponto, vocês não estarão mais realizando o mantra. O mantra estará realizando vocês. É um momento especial, quando vocês notam isso começando a acontecer. Nesse ponto, não existe cansaço, nem esforço, nem individualidade. Esse é o ponto em que vocês se aproximam do mergulho em Brahman. Eu vos convido a selecionar um mantra e a começar a trabalhar com ele, investindo nele por vocês. Escolham aquele que lhes parecer correto, ou criem um e comecem a praticar. Para começar, escolham o momento em que se sentam para realizar o puja, ou em algum outro local calmo e recitem o mantra em voz alta por uma hora. Essa é uma boa extensão de tempo para o trabalho dos iniciantes. Nesse período, vocês farão várias observações sobre o mantra. Deixem-nas vir e irem embora. Ofereçam-nas e permaneçam ligados ao mantra. Pensem nele, repitam-no, sintam-no. Notem as suas reações. Percebam-no. Experimentem-no em seu coração. Reflitam sobre o seu significado. Depois esqueçam tudo e simplesmente continuem a repetir o mantra. Deixem simplesmente que ele passe de um nível ao outro. E se conseguirem esvaziar si mesmos o suficiente, quando pararem de repetir, se conseguirem, vocês o ouvirão sendo repetido no universo à sua volta. O mantra é uma chave que abre a porta para um ponto no universo. E como cada som que já foi pronunciado, existirá para sempre. As vozes de todos que já repetiram esse mantra de modo puro, ainda estão presentes nesse local. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixe o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.